A resposta é sim. Você pode fazer o seguro e posteriormente transferir o veículo para o seu nome. Então, o fato de você comprar um carro agora usado e já querer protegê-lo, não é nenhum empecilho no tocante ao seguro. Você pode contratar e posteriormente fazer a transferência. Normalmente, o prazo que o próprio Detran estabelece é de 30 dias. Esse quadro é dedicado a proprietários, imobiliárias e as pessoas que desejam alugar um imóvel, seja ele residencial ou comercial. Nós operamos há mais de 25 anos com o seguro de fiança locatícia. O produto mais adequado hoje para qualquer consumidor é o da companhia Porto Seguro, que abrange tudo aquilo que normalmente o proprietário, que vai ser o segurado em uma eventual apólice, precisa para ter uma boa proteção na alocação do seu imóvel. Então, no primeiro momento, o inquilino ou o candidato à alocação vai ser submetido a uma análise de cadastro, onde a companhia vai verificar a situação do CPF, a composição de renda individual ou familiar, para que a seguradora possa verificar a capacidade de pagamento das despesas mensais da alocação com relação ao inquilino. E também, se está tudo em ordem, cadastralmente, vamos dizer assim, com relação a esse CPF, ou as pessoas que necessariamente vão compor a ficha de análise de cadastro. Esse cadastro é feito pelas seguradoras, no caso, a Porto Seguro, e nós temos dois a três dias úteis para termos uma resposta sobre uma eventual aprovação desse cadastro. Se esse cadastro for aprovado, a companhia, naquele momento e por escrito, assegura que será a fiadora do inquilino, do futuro inquilino, para qualquer tipo de situação, mediante a contratação do seguro, que possa ocorrer ao longo da vigência da alocação. A gente está gravando esse quadro de uma maneira um pouco mais completa, dessa vez, principalmente pelo fato de que ocorreram mudanças no que diz respeito à contratação do seguro fiança. Até então, até dezembro de 2019, você podia contratar um seguro de 12 meses de vigência, mesmo que você fizesse um contrato mais longo, exemplo, de 30 meses. Hoje, isso mudou. Se você faz um contrato de 30 meses, necessariamente o seguro precisa ter a mesma vigência de 30 meses. Por que isso ocorreu? Muitos casos recentes mostraram às companhias de seguro que há uma certa dificuldade por parte do inquilino em fazer a renovação, ou até mesmo objeções ou recusas de fazer. Então, o proprietário, numa hora dessa, fica preocupado, ficava pelo menos, porque ele tinha um inquilino que recusava a renovação do seguro, mas, ao mesmo tempo, ele permanecia no imóvel sem garantia alguma a partir do vencimento da última apólica. Então, agora, não há mais o risco do inquilino não querer renovar, porque, findo o contrato de locação, o seguro vai terminar junto. E aí, ele vai precisar avaliar de que forma ele prefere contratar esse seguro. Se ele contratar, portanto, num período menor de 12 meses, ele vai fazer o contrato também somente por 12 meses. E, passados esses 12 meses iniciais, caso ele queira permanecer no imóvel, o contrato vai sofrer um aditivo ou vai ser refeito por um período maior. Então, você não pode mais fazer o seguro por um período curto para um contrato mais longo. Necessariamente, volto a dizer, esse contrato tem que ter o mesmo período da vigência do seguro de fiança alocatista. Isso traz mais segurança para os proprietários, mais segurança para as imobiliárias. E, embora o seguro por dois anos e meio ou 30 meses fique mais caro, você pode também parcelar esse seguro pelos mesmos 30 meses. Então, se você pega um seguro que custe, vamos dar um exemplo, 6 mil reais, você vai poder dividir em 30 vezes de 200 reais e, inclusive, estar inserindo nas despesas ou no boleto do aluguel aquele valor do seguro de fiança que o inquilino vai pagar. Isso vale para as imobiliárias que podem operar dessa forma, mediante um cadastro da imobiliária junto a Porto Seguro. E aí, ela vai fazer emissões de faturas mensais e o inquilino, quando for pagar o seu aluguel, ele vai estar pagando junto o seguro de fiança alocatista. Então, acaba não ocorrendo um risco de uma inadimplência do seguro, porque ele vai estar pagando junto com o aluguel. E, se, eventualmente, ele pagar só o aluguel e não pagar o seguro, imediatamente ele vai ser acionado para que possa fazer a composição desse débito. Então, o seguro de fiança hoje, gente, eu posso garantir a vocês que é a melhor opção para qualquer tipo de locação, para uma empresa, uma locação comercial, ou para uma pessoa física que queira fazer a locação de qualquer tipo de imóvel. O importante é obedecer os períodos de vigência e que, principalmente, o cadastro do inquilino seja normalmente aprovado pela companhia. Ok? Estamos à disposição. Então, no próximo quadro, nós vamos desenvolver um produto similar de garantias locatícias, que é o título de capitalização que nós já operamos há bastante tempo também. Ok? Até lá, então. Seja seguro. O que é o título de capitalização que nós já operamos há bastante tempo também é o título de capitalização que nós já operamos há bastante tempo. E aí O que é o título de capitalização? É o título de capitalização que nós já estamos a fazer o título de capitalização que nós já operamos há bastante tempo também. Obrigado.